olá pessoal tudo bem com vocês então hoje eu quero mostrar como você vai resetar a senha da bios é no seu notebook ok deve funcionar com a maioria dos notebooks se você vai entrar na bios para configurar o boot por exemplo não está conseguindo porque tem uma senha então siga esses passos é bem simples e rápido ok tentado entrar no na bios ok nas configurações vai aparecer a tela e pedindo a senha não precisa digitar senha nenhuma tá porque a gente vai resetar ela que você precisa fazer clicar em enter três vezes uma duas e três ok vai aparecer a mensagem você clica mais uma vez no enter e vai aparecer essa telinha aqui vocês devem ir e aqui vocês vão na primeira opção enter um lock ps world ok aqui vai pressão a chave que a única exclusiva pra vocês vocês vão pegar essa chave e vão acessar o site que vou deixar na descrição porém é melhor vocês fazerem isso no celular ok vou colocar o qr code na tela com o link vocês acessem tá só escanear o código pra facilitar pra vocês tá ou senão vocês reinicia a máquina ou entra por outro computador caso vocês têm problema com windows corrompida então você provavelmente não está conseguindo nem inicial windows então você vai precisar de outro notebook ou outro pc então por isso é melhor você escanear o código que está na tela para facilitar o seu trabalho e você não precisa sair dessa tela tá então anota o número de vocês escaneia o código que a gente vai usar no site a seguir pessoal aqui nesse site vocês vão vir aqui nessa caixinha vão digitar o código tá que vocês pegaram lá na primeira parte onde está aqui e vão clicar em get ps word essa primeira opção de 10 dígitos é que você deve selecionar aqui dá o configuração da bios da do hp compact também essa de baixo se você utiliza o hp é claro que vai ser uma senha diferente então vocês anotem essa primeira que tá e vocês vão voltar lá na tela da bios novamente então agora a gente vai digitar o código aqui na tela tá tem que ser do jeito que está lá no meu corte que a gente pegou 57 ou esse é essa mesma senha e pronto pessoal já entrou eu indico que vocês façam reset da senha também porque se não vai dar na mesma tá então remova a senha da bios é ou troque ela para uma senha mais fácil que você lembre tá lembrando que o link está aí na descrição e o que é que apareceu na tela para vocês também ok então compartilhe o vídeo se ajudou isso nos ajuda e se possível deixe nos comentários o seu notebook que você testou e que funcionou ok então finalizamos por aqui forte abraço e até a próxima